E aí, galera! Beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui num desafio, mano, um desafio de quem beija melhor. A Stephanie está aqui pra participar desse vídeo, a gente vai medir a qualidade do seu beijo hoje, Stephanie. Mas como assim? Isso mesmo, ela vai medir a qualidade do seu beijo e vamos medir a qualidade do beijo também da Carol, galera. A Carol vai participar desse vídeo. Tem alguma coisa pra dizer antes da participação, Carol? Não faço ideia de como que seja esse vídeo. Nunca fiz esse vídeo, então vamos ver o que vai dar aqui hoje. Será que eu vou conseguir? E o Eduardão também vai participar. Como que você acha que as meninas vão se sair? Você já viu esse vídeo? Já, já sei como que é. Já viu esse vídeo, né? Vai funcionar da seguinte forma. A gente tem aqui vários desafios de beijo e cada um vai ter três desafios pra fazer que pegar ali no papelzinho. Tipo assim, Carol, você pode pegar pra beijar, por exemplo, o rosto de alguém. Ou então você pode cair pra beijar, sei lá, a boca de alguém. Você pode cair também, sei lá, pra beijar o coqueiro, sabe? O pneu da moto. Tem um monte de coisa, Stephanie. Prepara. Gente, o Mike tá... Eu tô com medo. Ele colocou umas coisas ali que eu... Prepara, Stephanie. Prepara que esse desafio vai ser loucura, mano. Deixa eu perguntar uma coisa. Quem que escolheu aquelas opções ali? Você? Mano, foi a equipe, velho. Foi a equipe. A equipe da NASA. A equipe da NASA arrumou os papelzinhos ali. Gente, o Mike, ele tem mania de roubar. Tem que ficar de olho. Quê? Eu, né? Eu, eu, eu. Um dia eu fiz um desafio com elas, Carol. Quando eu fui ver, tava tudo escondido atrás da porta vendo o que eu tava fazendo. Ela e a Alanis. Não, é, mano. É, mas eu tô treinado. Eu tô esperto. E eu não caio nesse conta do Vigar hoje, não, tá ligado? Vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui. Já deixa o likeão aí no vídeo, ó. Vamos bater uma metinha aqui de 50 mil likes. E quem é novo, se inscreve aqui no canal. Essa é uma série nova que a gente tá fazendo aqui de homens contra as mulheres. Então, deixa aqui nos comentários ideias que vocês têm aí pra gente estar fazendo de desafio. Que eu, Eduardo, a Stephanie, a Carol vai estar lendo aí. E a gente faz aqui no canal pra vocês, beleza? Bom, o negócio é o seguinte. Tá pronta, né? Tô pronta. Tá pronta? Não, não estou pronta. Não, eu não tô pronta. Tô pronta. Você tá prontíssimo, né? Não tem nem o que perguntar, um sorrisão já na cara. Ó, galera, o negócio é o seguinte. Tão aqui os papelzinhos. E quem que vai ser o primeiro aqui? Eu acho que teria que ser a Carol, tá? Eu acho que o Mike devia começar, porque ele não foi bem mais. Tem que ser a Carol, tem que ser a Carol, porque é a primeira vez ela aqui no canal. Por que ele nunca aclamei? Eu acho que tem ser o Mike, gente. Eu acho que, tipo assim, como a Carol nunca veio aqui, então acho que melhor pra Carol, velho. É melhor pra Carol. Eu acho que tinha que ser o Mike justamente porque tem minha primeira vez, né? Tá, ó, fazer o seguinte. Vou quebrar essa pra você. Tá. Porque você é nova aqui e tal, vou fazer essa moralzinha. E vou sortear aqui um pra mim então, né? Vamos ver o que que vai cair pra me beijar. E lembrando que eu vou beijar o que tá no papelzinho e vocês três vão dar uma nota de 0 a 10. E fazer um comentário aí sobre o beijo e tal, porque deu a nota. Entendeu? Deu morou. Entendeu? Entendeu? Bom, vamos lá. Vou rodar aqui o primeiro, primeiro papelzinho. Segura aqui pra mim, Stephanie. Vamos ver aqui. O primeiro papelzinho tá mandando eu beijar o pneu da moto. A moto passa com a moto. Ando em tudo quanto é lugar, na rua. Minimota lá pra dentro. Vou beijar aqui mesmo. Vamos lá. Vocês têm que ver pra vocês avaliarem, né? Pra dar uma nota. Tem que ser da... Beijar aqui o pneu da moto. É cada uma, velho. Então tá, né? Vocês vão avaliar aí? Beleza. Avali então, meu bicho. O negócio é o seguinte, eles vão decidir aqui, ó. Tem a CB1000, a XJ, a Tudei e a Minimota. Qual que vocês querem que eu beijo? Qual é que você mais ama? É. Não, tem que ser cantor por último, a Tudei. A Tudei? E o pneu tá fresco ainda. Tá, ó. Então tá. Vamos beijar aqui. Mano, vou até me concentrar aqui. Oi, pneu. Tem que ser um beijão, hein? Não, não pode limpar, não pode limpar. Tá cor que você não me amou? Não, não, não. Tá roubando, já tá roubando. Tá, tem que mudar o som sem medo. Vai, tem... Vai lá, minha baba aqui, ó. Que medo, velho. O negócio é o seguinte, né? Deixa aí. Já fico aqui, sai daqui papelzinho de pneu de moto. E agora é a hora aqui de vocês dar uma nota. Vamos começar aqui, Eduardão. Zero a dez, vou dar um três, porque o pneu não foi muito legal não. Sério, Eduardão? É, não. Nossa, muito obrigado, hein, Eduardão. Stephanie, qual que é a sua nota? É de zero a dez, né? Não sei não, eu vou dar um cinco. Cinco, por quê? Cinco, por quê? É, sei que é cinco. É, cinco, sei mesmo que vocês dizem. Cinco mil, né? Qual nota que você dá aí pro meu beijo? Eu vou dar um seis. Um seis. Porque eu acho que poderia ser mais profundo, entendeu? Sim, mas era um pneu, cara. Não tinha como. Eu não ia aguentar. É, um seis. Um seis. Boa, 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 ó. Seis, cinco. Três. Três brabo, hein? Três brabo. Beleza, boa. Fiz o primeiro beijo. Agora é a vez de quem tá do meu lado. De uma menina. Não, de uma menina. Você que tá do meu lado. Você que tá do meu lado. Tá do meu lado aí já, rapaz. Escolhe um papelzinho. Escolhe um papelzinho. A pipa? A pipa. É a sua. Não, vamos lá. Vamos pra pipa. Ele vai beijar a pipa, mano. Vocês já viram alguém beijar uma pipa antes? Não, mas eu acho que é tranquilo. Vai ser a primeira vez, né? É. Então vai, ó. Eu quero ver se ele lançado um beijão nessa pipa, cara. Hã? Vai. Nossa, eu achei que ele ia comer. Vamos ver, vamos ver. Beijo de novo, beijo de novo. De novo? Beijo de novo, beijo de novo. Foi um buraco na pipa. Foi um buraco na pipa. Foi um buraco na pipa. Só acredito que você fez isso. Foi um buraco na pipa na pipa. Ó, o negócio agora é o seguinte. Momento da avaliação, moleque. Carol, sua nota. Eu vou dar um 10, porque foi um beijo bem top. Ele colocou até língua na pipa. E ele abriu a boca, né? Eu achei que ele ia comer a pipa. Eu também, então vai 10, tá? Stephanie, ela deu um 10. Qual que é a sua nota? Eu vou dar um 9, porque eu não vi direito. Nossa, vocês queriam me quebrar mesmo. Você nem viu. O beijo deu 9, né? Obrigado. Você é uma ótima amiga. Só porque eu trolei vocês no cara, mas beleza. Não, eu vou dar um nor, porque como ela disse, foi bem profundo. Então, assim, vai o 9. E eu, galera, eu vou dar uma nota 7 pro Eduardo, sabe? Eu acho que ele foi com a boca bem abertona, assim. Ele foi bem empolgado, sabe? Só que a pipa, mano, não correspondeu a todo o carinho que ele tava dando no momento. Então, uma nota aí, 7 pro Eduardo. Mano, eu fui pifer o dedo na pipa, entrou dentro da sua boca, velho. Estragou tudo minha pipa. Estragou meu beijo. Eu tô brabo. Ó, agora chegou a vez das meninas. Porque o Eduardo já foi. Então, Stephanie, Stephanie já tá com o copo na mão. Pega um papel, Stephanie. Pega um papelzinho. Pera, vai. Vamos ver o que que vai cair pra você beijar aqui, velho. Ai, Jesus, meu Deus. Essa é uma coisa bem ruim. Bem ruim. Ai, 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 ai. O coqueiro. O coqueiro, aqui, ó. O coqueiro, ó. Esse coqueiro aqui mesmo, ó. Mas tem que beijar aqui, ó. A gente não é que for o carsoft. É? Ah, não. Vai vir um beijo na minha boca. Hã? Ah, talvez, talvez. Pode parecer um marimbombo aí, alguma coisa. Não sei. Capricha, vai. Vamos ver essa cena, gente. O de amor, ela e o coqueiro. Ó, deu um selão, um selão, um selão. Deu um selão. Ó, o negócio é o seguinte. Vamos pras avaliações. Qual que é a sua nota? Eu vou dar um 10 também, porque foi um beijão. Foi um selão, né? Lacrou esse selão, né? É do Sedex. E a sua, Eduardo? Vou dar um 10 mesmo, porque ficou até a marca aqui certinha. Ela bateu o dente aqui? Foi isso aqui? Não, foi não. Mano, ela deu um selão, então minha nota vai ser 9 pra este tempo, porque, mano, ela até segurou o beijo, mano. Parecia que tinha até um relacionamento entre ela e o coqueiro, é sério, mano. Agora, mano, o negócio é o seguinte. Só sobrou você. E sua vez. E tem mais, hein? Tem mais. A primeira rodada, hein? Tô com medo que eu vou tirar. Ah, relaxa. Vamos ver o que vai cair aqui, velho, pra ela, hein? Ai, ai, ai. Vamos ver, Carol. Vidro do Corvette. Vidro do Corvette. Ixi, vai ter que ir lá no carro. Vamos lá, vai beijar o vidro do Corvette. Faz quanto tempo que eu não lavo o Corvette, hein? É um pouquinho, gente. Ó, o negócio é o seguinte. Vou ser gente boa. Para a brisa. Tá bem sujo, né? Sabe? Tá bem sujo. Então você pode beijar de dentro pra fora. Ah, tá. Tá bom. Você senta aí e capricha no beijo do vidro, velho. Capricha. Ó, rapaziada. Vamos ver o vidro. Isso, vai ter que beijar o vidro. Vamos ver o esforço, vai valer a nota. Tudo vai valer, entendeu? O esforço, a qualidade, tudo. Confiamos em você, Carol. Ih, tem que beijar o vidro. Até a marca do Corvette. Mano, cadê? Ficou a marca? Aqui, ó. Meu Deus, mano. Vou dar uma nota aqui. Nove pra ela. Sabe por quê? Porque eu senti que rolou um esforço ali, sabe? Sabe quando você tá querendo beijar a pessoa, mas ela não te quer? Que você faz assim. Foi tipo o vidro, tá ligado? E ela conquistou o vidro. Stephanie? Eu vou dar um nove também. Por conta que ela se esforçou, né? Pra chegar até o vidro. Pra chegar até o vidro. E aí, Eduardo? Eu vou dar um dez pra ela. Porque ela teve que fazer um malabarismo ali dentro pra poder beijar o vidro. Então ela merece um dez. Um dez? Um dez. Pô, Carol, mandou bem. Meu pescoço tá doendo. Tá doendo o pescoço? Tá. Mas tranquilo, mandou muito bem. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer mais uma rodada aqui. Sorteio, sorteio pra mim. Sorteio pra mim, vai. Olha o que vem aqui. Sorteio pra você. Esse. Abre pra mim aí, Carol. A própria mão. A própria mão. Vai ter que beijar a própria mão. Vai. Esse é difícil. Uau! Que isso? Gente. Minha mão, mano. Tem um carinho enorme pela minha mão. Vocês não tem noção. Eu amo minha mão. É o momento sem avaliar, entendeu? Ó, esse daí, Mike. Um dez. Um dez? Gente, eu nunca ouvi alguém gostar tanto de uma mão assim. Sério? Dá pra... Mano, eu amo minha mão, velho. Carol? Eu acho que, por enquanto, ganho um dez também. Um dez? Nossa, conquistou. Muito bom, muito bom. E você, Stephanie? Vou dar um dez também, porque eu achei bem... Nossa! Mitei, mano. Mitei, mitei. Mandei muito bem, velho. Sorteio aí, então, agora pra vocês, Stephanie. Pra mim? Pra te desejar sorte, entendeu? Sorteio. Pega um só, Stephanie. Pode escolher não, hein? Aqui, ó. Um só. Abre pra ela aí. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Uma garrafa. Uma garrafa? Pera aqui que eu vou arrumar uma garrafa pra você. Vem cá. Por que você tem que arrumar a garrafa? Por quê? Porque eu sou louco da cabeça, entendeu? Ó o que eu achei aqui pra você. De qualquer zero essa aqui, hein? Ah, tudo bem. Ó, beija a garrafa. Segura aqui pra você pra te ajudar, entendeu? Mas aonde? Segura aqui pra te ajudar. Não, qualquer lugar. O negócio é você caprichar, entendeu? Observem bem pra gente avaliar esse beijo de qualidade de uma garrafa que tava ali no lixo. No lixo? Tô brincando, tô brincando. Gente. Não tava no lixo, não. Eu não quero mais, não. Ô, capricha, você tem que ganhar. Tá valendo 10 mil reais esse vídeo. É, eu não falei, mas... Então agora vai todo mundo lamber a garrafa. Ai, 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 vai. Um, dois... Olha, ela só... Ela é a do selão. Só selão, só selão. Eu vou dar uma nota aqui pra ela. Cinco. Sabe por quê? Eu achei que o beijo ficou muito parecido com o do coqueiro. Eu acho que nesse beijo ela não inovou, galera. Então minha nota vai ser cinco. Eu quero que você dá uma nota pra ela, bem sincera, viu? Eu vou dar um oito. Um oito. Eu agradeço muito isso. Porque, tipo assim, foi muito bom, mas também poderia ter sido um pouco melhor. Mas foi bom. Mas foi bom, foi bom, foi bom. E você, Eduardo? Eu vou dar um set pra ela, porque poderia ter se melhorado. Poderia ter sido melhor, né? Poderia ter sido melhor. Beleza. Ó, o negócio é o seguinte. Vamos pro próximo. Vai, Eduardo. Ó, Eduardo. Eduardo, sua última rodada. Vai que vai, moleque. Vamos ver. Borda da piscina. Borda da piscina. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que nós vai observar você fazer essa acrobacia lá na bola. Essa eu não gostei dessa, não. Não, se triste desse jeito não. Borda da piscina, já que eu chego lá, eu alcancei. É, Eduardo. Borda da piscina, pô. Nossa, já pensou trolar aí, viu? Vai na piscina, vamos lá. Vamos. Não, tem que chegar bem pertinho. Vai dar pra você me currar na piscina. Hã? Não, sabe por quê? Tô achando que foi ruim, velho. Não, eu não... Porque eu acho que eu senti muita falta de confiança, sabe? Tipo assim, quando você vai ficar com a pessoa, você tem que dar aquela pegada firme. Eu senti assim que ele tava muito jogado, assim, galera. Então, minha nota pra ele vai ser um 7, tá ligado? Vai ser um 7. Foi bom. Foi um 7. Poderia ter sido melhor. Mais um 7. Qual que é a sua nota pra ele? Eu vou dar um 5, porque parece que ele foi por dó. Então, assim, vai ser um 5. Ele deitou lá e foi todo... Sabe, não querendo. Com medo de jogar na piscina, né? Isso aí mesmo. Você é doido. Vai 5. Carol? Eu vou dar um 6, porque ele ficou com medo mesmo da gente jogar ali na piscina. E ele poderia ter ido melhor. E acabou perdendo muito a qualidade do beijo, né? Por causa disso, né? É, Eduardo. É, tu deitado, desjeito aí. Não vale a pena arriscar. Não deu certo. Chegou a vez da Carol. Carol, chacoalha e pega um papel. Vamos lá. Chacoalha e pega um papel aí. Tomara que caia o pior pra ela. Nossa, credo. É, tem que ser. A novata tem que estrear. Ai, que coisa. A Lâmpada. A Lâmpada. Ó, pode ser essa. Você alcança? Pera aí. Pera aí que eu dou um jeito. Eu dou um jeito, filho. Dou um jeito, mano. Olha aqui, temos um banquinho furado no meio pra ajudar você. Finge que o cara tem 1,90 de altura, jogador de basquete. Entendeu? Finge que o cara é jogador de basquete. Vai que vai. Vixe Maria, eu vou filmar daqui. Eu quero... Pera aí, pera aí. Eu tenho que avaliar. Eu tenho que ver o beijo, senão não vale. Eduardo, olha de perto. Eduardo, olha de perto que esse beijo aí... Esse beijo é o beijo da lâmpada, hein? É o beijo, Eduardo. Olha, eu ouvi até o barulhinho. Ouvi o barulhinho, tá ligado? Então, eu vou dar uma nota pra ela. 9, mano. Sabe por quê? Porque eu vi o esforço dela ali, né? Ela subiu no banco, ela foi e pegou a lâmpada, tá ligado? Ela pegou dessa forma. Ela não beijou a lâmpada. Ela segurou na lâmpada. Ou seja... Ela tava bem carente. Entendeu? Ou seja, ela quase que ela falou, oi, tudo bom, lâmpada? Então, nota boa pra ela aí. Stephanie, qual que é a sua nota? Vou dar um 10 barra 10, porque ela teve que se esforçar a subir no banquinho. Ela tava imaginando aquele boy de 1,80. Ela pegou e já foi logo. 1,80? Isso aqui é de 2 metros, fia. É, acho que é mais, mas tudo bem. E aí, Eduardo? Eu vou dar um 10 barra 10 pra ela também, porque esse mereceu. E se ela tava bem carente, tava querendo beijar ali mesmo. Beijou com gosto, né? Beijou com gosto. Bom, deixa aí pra mim nos comentários a opinião de vocês. Quem que vocês acham aí que beijou melhor? Sobraram alguns desafios ali. Então, se a galera gostar, a gente faz esse vídeo aqui de novo no canal. Comenta aqui o que vocês querem ver nesses desafios de homens versus mulheres aqui no canal. Eu vou estar lendo aí todos os comentários. Então, mano, comenta sem dó, mano. Comenta mesmo. Lembrando aí, ó, pra quem não tem o boné do canal ainda, meu site tá no primeiro link da descrição desse vídeo. A gente tá enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Então, corre lá, ó, no primeiro link da descrição, loja021.com.br. Bom, gente, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu, fui. Fui. E até a próxima, hein, é nóis. Tchau, tchau.